Olá, me chamo Kézia Dayara dos Santos de Jesus, estudante de Ciências Sociais e irei apresentar um trabalho intitulado Quilombos Contemporâneos na Bahia de Todos os Santos, um diagnóstico do estado da arte, orientado pela professora Cíntia Beatriz Miller, submetido como projeto de iniciação científica através do PIBIC UFBA, na qual fui voluntária. Para iniciar a apresentação, trago que a Bahia de Todos os Santos, BTS, é composta por 14 municípios, sendo que, dentre eles, 3 se encontram conectados à BTS através dos rios Paraguaçu e Subaré. Salvador reúne a franca maioria da população da BTS, concentrando 2.783.738 habitantes, de acordo com o Censo de IBGE de 2010. O objetivo desse trabalho foi identificar, a partir de dados da Fundação Cultural Palmares, os quilombos identificados no município da BTS, verificar e registrar, a partir das páginas do Instituto Nacional de Reforma Agrária, quantas dessas comunidades possuem procedimentos de regularização fundiária abertos, reconhecer quais os principais empreendimentos impactam as comunidades, a partir de denúncias publicadas na internet e reunir as referências de textos científicos produzidos relacionados aos quilombos da região. Bem, os territórios quilombolas localizados na BTS sofrem com inúmeros conflitos que são acometidos contra os mesmos. E por razões metodológicas e para uma melhor exemplificação desses conflitos, foi proposto pela orientadora, com base no seu trabalho de curso, um recurso de divisão dos municípios da BTS em duas regiões. Portanto, a divisão se deu da seguinte forma. Primeira região, do município de Santo Amaro até São Félix, e a segunda região, do município de Maragojipe até Jaguaríbe. A primeira região a ser discutida abrange os municípios de Santo Amaro, Cachoeira e São Félix. Ao todo, esses municípios juntos têm em seus territórios 26 comunidades quilombolas. Os conflitos que mais atingem as comunidades são a omissão nos processos de titulação, identificação, delimitação e demarcação de suas terras, conflitos ambientais com barragens, empreendimentos turísticos, mineradoras e fábricas. Além de existir também conflitos com fazendeiros e outros moradores, contrários à demarcação das terras quilombolas na região, que por consequência geram episódios de violência. A segunda região compreende os municípios de Maragojipe, Salindas da Margarida e Jaguaríbe, sendo que dentre os três, apenas Maragojipe e Salindas possuem comunidades quilombolas conhecidas, que juntas somam um total de 14 comunidades quilombolas. Os conflitos que mais atingem as comunidades, assim como os da primeira região, são a omissão dos processos de titulação, identificação, delimitação e demarcação de suas terras, conflitos ambientais e perseguições armadas de supostos proprietários de empreendimentos turísticos e ameaças de fazendeiros locais. Bem, alguns dos principais autores debatidos durante a construção do trabalho foram Caroso, Tavares, Pereira, Ratigio e Andrade, que discutiram, que discutem sobre a Baía de Todos os Santos. Temos também Odóia e Arrute, que discutem sobre os emanacentes de quilombo e a sua identidade étnica e a sua territorialidade. E temos, por último, Zoury e Lachefsky, que discutem sobre conflitos ambientais. Esses são alguns dos principais autores que foram discutidos ao longo de toda a construção do trabalho. Bem, os dados apresentados aqui mostram que, apesar de não serem notificados em mídias sociais, os conflitos territoriais e ambientais continuam a dificultar a existência das comunidades quilomboas em suas respectivas textas.